Piercing, tatuagens, alargadores de orelhas. Com certeza você já deve ter visto essas pessoas que modificam seus corpos. Mas eles são pinto perto dessas pessoas que irei mostrar hoje. Mas antes um agradecimento muito especial para Francilene Cabral que é padrinho do canal. Agradeço de coração. O GATO MUTANTE DEFORMADO Esse é Denis Avner. Um cara normal e morador dos Estados Unidos. Ele tinha uma grande paixão por felinos em geral. Então um belo dia ele acordou e resolveu tentar se transformar em uma espécie de felino. Ficou parecendo um gato do avesso. A loucura dele começou lá para os seus 20 anos de idade. Além de tatuar a cara toda, ele fez diversos implantes e cirurgias. E também cerrou os dentes. Só que a cada cirurgia ele ficava mais parecido com algum tipo de demônio do que com um gato. A boca ficou parecendo uma chota de uma prostituta idosa. E os dentes cerrados não parecem de um felino. E sim de um morcego vampiro. Ele inclusive pretendia fazer uma cirurgia para colocar orelhas de tigre. E eventualmente também faria outra na bacia e na coluna para andar eternamente de quatro. Só que não conseguiu a tempo. Ele morreu em 2012 sozinho em casa por suicídio. Talvez ele estivesse testando se ele tinha sete vidas. A mulher 100% tatuada. Essa é a Júlia. Antes uma bela mulher. Ela subitamente ficou apaixonada por tatuagens. E então resolveu tatuar o corpo inteiro. Jesus Christ. O resultado ficou semelhante a de uma pilastra de viaduto mal pichado. O corpo parece ter sido zoado pelos tatuadores. Como se ela fosse uma cobaia de tatuadores estagiários aonde cada um desenhava o que bem entendesse. Mas na verdade ela tinha um motivo para ter tatuado o corpo assim. Ela sofria de uma doença chamada poriferia. Que fazia ela ter cicatrizes pelo corpo se ela entrasse em contato com o sol. Então algum amigo imbecil disse para ela cobrir o corpo de tatuagens. Afim de proteger a pele dela. E foi o que ela fez. Virou um painel ambulante que deve ter tatuado até a auréola do cu. Tatuou até um nível que as pinturas ficaram parecendo sujeiras. Mas no final das contas. As tatuagens não ajudaram em nada na proteção. Na verdade piorava a longo prazo a doença. Em seu último ano de vida. Ela tentou remover as tatuagens. Ela morreu em 2016 e por causas que eu não consegui descobrir. O homem lagartixa. Como vocês podem ver. Seu sonho era ficar o mais parecido possível com um lagarto. Mas ficou parecendo com uma doença genital. A transformação dele começou sutil. Primeiro ele alargou as orelhas. Então colocou implantes na testa e começou a tatuar o corpo de verde. E então ele cerrou os dentes. Mas o toque final foi que ele dividiu a língua no meio. A língua agora parece uma lombriga se a mesa ligadas pelo corpo. Ele deveria ter sido escolhido para fazer o duende verde do homem aranha. O estúdio iria economizar maquiagem e computação gráfica. Atualmente ele se apresenta como aberração. Fazendo malabarismos e coisas com seu corpo feio. Como por exemplo enfiar um saca-rolhas pelo nariz que sai pela boca. Quero ver ele enfiar isso na bunda e sair pela cabeça do pau. Ele também detém o recorde de levantamento de peso usando apenas as pelancas das orelhas. O diabo do Havaí. Esse não sei muito o que falar. Apenas olhem para a cara desse sujeito. Parecendo um chefão de fase de um jogo de terror. Daqueles que deixa itens raros quando morre. Ele atualmente mora na ilha do Havaí e é adepto a modificações corporais extremas. Mas ele modificou tanto a face que ficou parecendo um porteiro de inferno. E o cara ainda colocou bambolês nas orelhas. Ficou um espaço tão grande que daria para usar em apresentações de salto de animais num circo. Além disso, ele fez umas chaminés no nariz e colocou chifres por debaixo da pele e em cima da cabeça. Parecendo uma versão pobre do Darth Maul. E antes mesmo da transformação o cara já era feio. Deve ter desistido da vida e resolveu sacanear o próprio corpo. A mulher preguenta. Esses piercings que muita gente coloca nos lábios, no umbigo e etc. Dão um charme diferente. Menos esses aqui que se põe no nariz que fica parecendo aqueles ferros que tem em bois e vagas. Mas nada se compara a essa mulher aqui. Não parece nem mais humana. Ela colocou tanto piercing que parece que ela foi metralhada por uma arma de pregos. Atualmente ela tem mais de 9.500 piercing no corpo. Sendo que mais de 500 deles se encontra só na chonga dela. Com uma face que parece um carro alegórico de carnaval mal feita. Ela ganha vida se apresentando nas ruas. E também aparecendo em diversos programas se tornando uma celebridade. Mas qual foi o motivo dela querer se transformar na irmã perdida do Pinhead? O que você te inspirou para começar a piercings? Porque quando eu era muito pequena, o meu sonho era estar em Guinness. E porque eu não me importava com a dor, o piercings foi o mais fácil para eu conseguir em Guinness. Justo. Bom, tem muito mais pessoas bizarras para se falar. Se o vídeo der via eu faço outras partes como de costume. Se você tem ou tem vontade de colocar um desses penduricalhos no corpo, comente aí para nós. Um dos próximos vídeos será com aquelas animações 3D que tanto me pedem. Então até lá. Deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Eu vou ficando por aqui. Até breve.